Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu galera, bora para o vídeo. Então hoje, pessoal, a gente vai começar a entrar um pouquinho em cinemática direta. Ué? Tá ruim a qualidade? Desculpa, não fez. Pode só compartilhar. Sim, claro. Desculpa, eu achei que eu tinha compartilhado aqui, eu descompartilhei. Agora vai compartilhar, peraí. Aí, olha lá, melhorou? Agora sim, obrigado. Beleza, eu que agradeço aí, vamos lá. Então, hoje a gente vai começar a entrar um pouquinho em cinemática direta. O que é cinemática direta, pessoal? Cinemática direta é a gente utilizar todas aquelas ferramentas que a gente estava vendo até agora, de vetores, vetores de quatro dimensões, matrizes, não sei o quê, para que a gente possa descrever realmente posições, velocidades e acelerações. Talvez a gente não vai entrar muito na aceleração, mas pelo menos posições e velocidades da nossa ferramenta, tanto no sentido da posição propriamente dita, quanto no sentido da orientação, que é a posição angular dela, né? Então a gente fala de posição translacional, que é a posição ponto x, y, z, onde é que está a pontinha lá, mas a gente também fala de orientação, que é a posição angular, né? Quer dizer, às vezes a minha ferramenta, sei lá, tem que estar apontando em uma direção específica para eu realizar uma solda, uma rebitagem, uma operação qualquer ali, uma usinagem, qualquer coisa que seja, ou preciso pegar alguma coisa, então a minha ferramenta precisa estar em uma orientação correta também. Beleza, então vamos lá. A cinemática aqui vai ser o estudo das variáveis que descrevem o estado físico mecânico de um corpo ou sistema sem se preocupar com as suas causas, né? Então a gente vai, é tipo assim, quando eu falo para vocês de estado físico mecânico do corpo, é um termo, uma moda própria que eu utilizei aí, o que significa esse estado? Eu quero saber a posição, a velocidade e a aceleração de cada ponta do meu corpo no tempo, mas eu não vou me preocupar com o que gerou isso, né? Então não vou me preocupar com forças, não vou me preocupar com momentos, não vou me preocupar com nada que tenha gerado essa posição, essa velocidade e tal. Eu só vou estudar realmente a posição e a velocidade. Por que a gente faz esse estudo, né? Quando a gente fala assim, eu escutei essa explicação umas 30 vezes quando eu estava na minha graduação e eu sempre ficava com uma cara de interrogação, né? Falei assim, cara, como é que eu vou estudar um negócio sem saber o que gerou aquele negócio, né? Quer dizer, como que eu vou, como que faz, né? O que você estuda? Porque eu falo assim, a velocidade é, sei lá, de 30 km por hora. Beleza, o que você vai estudar com essa velocidade? Mas, na verdade, não é só isso, né? A verdade é a seguinte, a verdade é que a gente quer, a gente deseja que a ferramenta tenha uma posição de XYZ, mas eu não consigo, não existe uma junta que vai me dar XYZ prontamente. Falar, olha, eu quero esse XYZ aqui, beleza? Beleza. A junta, ela, por exemplo, ela pode ser uma junta revoluta, que a gente já vai ver o que que é. E a junta revoluta, ela me dá um ângulo, né? Então, eu tenho um braço que tem um determinado comprimento, na ponta, na extremidade desse braço tem uma junta, então eu vou dar um θ pra essa junta, né? E eu quero um XYZ, mas eu vou ter um conjunto de juntas ali, revolutas, que eu vou dar θ pra elas. Ou se a junta for prismática, eu vou dar um tanto que ela vai se estender pra que eu consiga atingir aquele ponto. Então, na cinemática, a gente estuda um pouco esta relação entre essas variáveis, quer dizer, que ângulos θ eu preciso colocar lá em cada junta pra que a minha ponta chegue nessa posição XYZ, entendeu? Então, eu tô falando de variáveis de posição angular da junta e variável de posição de translação da minha ferramenta. Mas não necessariamente eu tô me preocupando com que torque eu vou colocar na junta pra causar esse θ, ou que força eu vou colocar na minha junta prismática pra provocar esse deslocamento. Eu não tô preocupado com isso. Por enquanto, eu só tô preocupado entre a relação entre esses deslocamentos, o que eu consigo entrar, que são os θ, e o que eu consigo ler depois, ou o que eu quero ler depois, que é o XYZ lá. Na cinemática, a gente estuda... E aqui tem vários termos legais, ó. Posições, velocidades e acelerações, até aí beleza, né? Todo mundo entende que é uma posição, que é uma velocidade, que é uma aceleração. Beleza. E, analogamente, a gente estuda trajetórias, perfis de velocidade e perfis de aceleração. É que eu coloquei aqui contraído, né? Perfis de velocidade e acelerações aqui. O que que são esses perfis e essas trajetórias aqui? Meio que uma coisa análoga à outra. Uma posição é um ponto no espaço. Uma trajetória, ela é uma curva no espaço que eu quero seguir, né? Eu quero, quer dizer, eu quero que aquela ferramenta percorra aquele caminho, né? Isso é uma trajetória. Uma velocidade é a mesma coisa. A velocidade é uma velocidade instantânea, mas um perfil de velocidade, ele é um perfil que eu quero fazer de velocidade no tempo. Quer dizer, eu quero que aquela velocidade seja constante no tempo, naquela determinada direção. Ou eu quero que essa velocidade tenha uma aceleração, depois uma desaceleração. Como que eu quero que isso aconteça? Então, eu vou olhar para o perfil de velocidade. Mesma coisa, acelerações, né? As acelerações, é muito importante a gente controlar o perfil de aceleração da sua junta, por exemplo. Porque você pode, se você tiver acelerações muito bruscas, você pode provocar movimentos oscilatórios no seu robô, né? Quer dizer, você até faz o movimento lá que você queria, mas, por exemplo, a base dele é flexível e vai começar a oscilar, vai ter um movimento oscilatório. E aí, você não vai ter precisão nenhuma na sua ponta, né? Porque, apesar de ela estar estática com relação à base do robô, a base do robô está precisando de uma base que é móvel e fica balançando lá. Então, você não tem nenhuma precisão. Então, você tem que controlar o perfil de velocidade, o perfil de aceleração. E a trajetória é algo que a gente realmente deseja aplicar na ferramenta, lá na pontinha do robô. Beleza. E aqui, ó, de novo, sem contabilizar as forças e momentos que foram utilizados para gerar essas funções aqui. Eu só quero entender a relação entre elas e os parâmetros das juntas, lá. Esse estudo, ele é extremamente importante, porque dele partem as bases da robótica, né? Quer dizer, o braço robótico, ele foi feito para que a gente consiga fazer um movimento ultra preciso com a ferramenta dele. Para que isso aconteça, eu preciso entender, eu preciso começar a compreensão a partir desse ponto, de quem são as minhas variáveis, como que eu vou atuar em cada variável para que eu obtenha uma trajetória desejada lá na ponta. É impressionante quando você vê um braço robótico funcionando. é impressionante como que todas as juntas, elas atuam de maneira sincronizada para gerar um movimento simples lá na ponta. Você fala, caramba, mas, né? Só para desenhar essa retinha do nada, eu tenho todas as juntas atuando ali, a junta da base e tal. Normalmente são seis ou sete juntas que você tem em um braço robótico e todas elas você vê que estão atuando lá. É muito legal de ver. Na segunda metade da matéria a gente vai ver isso. Ainda não sei de que forma, se gravado lá, se presencial, mas a gente vai ver isso, né? Então a gente vai estudar os parâmetros que eu preciso fornecer para cada junta para que a gente alcance a trajetória desejada na ferramenta. E em partes específicas do braço ou outra aplicação robótica. Porque as trajetórias, elas não são únicas, né? Quer dizer, eu consigo... Até você pode fazer esse exercício aí na sua casa com o seu braço. Você coloca... Ah, eu vi esse vídeo do robô cirurgião que descascou a uva lá. Sim. No presencial, se a gente conseguir voltar, a gente tem um braço robótico lá no laboratório de robótica da mecânica. Ele é um braço bem bacana. Eu estou, inclusive, com o manual dele aqui em casa. E a gente vai conseguir programar o braço dele para ele realmente executar as trajetórias. Vocês vão ver que é muito facinho programar um braço robótico. Desde que você entenda tudo que está por trás. E ele realmente, cara, ele faz uns negócios, assim... Movimento da ordem de microns, assim. Você não enxerga, mas ele fez um movimento. Movimento muito preciso, reta, várias velocidades. E tem umas velocidades bem altas, inclusive. É muito legal. Então, voltando na pergunta, aquele que descascou a uva, eu vi também. E a precisão do braço robótico é aquele absurdo que vocês viram mesmo. Quer dizer, eu acho que vale até a pena a gente colocar aqui. Vamos lá. Estava gastando um tempo só. Quer ver? Sim, na impressão 3D, o princípio é exatamente o mesmo. Você tem um sistema robótico ali e você precisa de uma alta precisão. Em ferramentas CNC no geral, que a gente chama de comando numérico. Nesse tipo de ferramenta a gente tem esse tipo de precisão. É assustador. Pelo que eu vi, professor, o robô da 20, ele é controlado manualmente por controles que são feitos pelo médico cirurgião mesmo. Tem uns controles. Sim, ele é controlado manualmente mesmo. Só que, assim, eles montam esse controle de uma maneira que fica muito fácil, né? Você fazer a operação ali e tal. Então, tipo, um movimento grande que a gente tem mais precisão para fazer na mão do que um pequeno. Ele é mais fácil de você transformar ali em um movimento pequeno, né? E aí ele está sendo operado manualmente. Mas se você conseguiria totalmente fazer a programação desse robô e você conseguiria fazer ele fazer exatamente os mesmos movimentos aí de uma maneira automatizada. Lógico que aqui não tem nenhum sensor na pontinha, por isso que está sendo tudo na mão mesmo aí. Operação manual. Mas, cara, é um negócio... Imagina fazer isso manualmente, cara. Olha, tirando a pelinha da uva. Esse negócio virou meme até. Né? Olha, é muito... É muito impressionante, assim. Realmente... E o legal é que com robótica realmente você consegue fazer essas coisas. Consegue fazer coisa muito precisa. Eu tenho um colega que trabalha na Holanda. E ele trabalha em uma empresa que faz posicionamento de chips em placas... Placas eletrônicas, só que com alta precisão, né? Então você usa campo magnético também para fazer esse posicionamento em chip, mas usa também robótica. E, cara, eles conseguem posicionar o chip com uma margem de erro de um nanômetro, cara. É muito ignorante. É um negócio, assim, assustador. Eu nem imagino como que você faz para gerar uma precisão desse tamanho, né? Precisa de uma ciência muito, muito, muito avançada. Mas eles conseguem, cara. É muito legal. Beleza. Continuando aqui. Sim, sim. Os robôs do Boston Dynamics, eles são bem legais também, cara. Eles são... O Boston Dynamics tem vários tipos de robô, né? Você tem o robô humanoide deles, que faz diversas tarefas. Basicamente, você tem alguns robôs que derivam do antigo Big Dog deles, que são robôs de exploração de terreno, essas coisas. Tem um agora deles que é um robô que tem duas rodas e ele tem um braço esquisitão, assim, para trás. Mas ele é muito ágil dentro de armazéns de logística, né? Então ele consegue pegar uma caixa que está lá na última prateleira, baixar essa caixa rapidamente, levar para outro lugar, voltar e tal. É bem, bem, bem bacana. E eles investem muita grana nesse negócio aí. Não, com certeza. Negócio de trabalho manual, nossa, vai ser cada vez menos. Cada vez menos. Voltando aqui, pessoal. Na nossa matéria aqui de robótica, a gente vai ver a cinemática. Então a cinemática, ela não leva em conta as forças e momentos lá que geram os deslocamentos e tudo mais. A gente tem uma outra ciência que anda em paralelo com a cinemática, que é a cinética. A cinética, ela já leva em conta forças, momentos, inércias, rigidez e vários outros parâmetros. A cinética, basicamente, ela, em uma instância mais avançada dela, ela é capaz de gerar equações diferenciais que são chamadas de equações de movimento. Uma equação diferencial, pessoal, é uma equação como se fosse uma equação, sei lá, polinomial, por exemplo, que você tem, sei lá, x, x ao quadrado, um monte de coisa lá para resolver. Só que em vez de polinômios, você tem derivadas. Então eu tenho x vezes uma constante, mais a derivada de x vezes outra constante, mais a segunda derivada de x vezes outra constante, isso daí me dá uma função no tempo de força. E quando eu resolvo essa equação diferencial, eu tenho uma função no tempo de x. Então eu consigo entender o que aconteceu com a minha trajetória quando eu submeti o meu corpo, o meu sistema, àquele conjunto de forças. Estou explicando bem por cima, assim mesmo, porque a gente não vai utilizar isso aí aqui. Mas, basicamente, para você chegar nessas equações que a gente chama de equações de movimento, você precisa passar por toda a cinética, né? Porque você precisa, se você vai entrar com rigidez, por exemplo, você precisa saber as posições de todos os pontos relevantes ali. Se você vai entrar com aceleração, que você tem que entrar, afinal de contas a gente parte, muitas vezes, da segunda lei de Newton, onde você tem, né, para sistemas onde a massa não muda, a força igual a massa vezes a aceleração. É bem mais complexo que isso, mas falando aqui de maneira simples, entra aceleração. Em sistemas que têm rotação, entra aceleração angular também. E tudo isso vem da cinemática, né? Então, de qualquer forma, você precisa passar pela cinemática. E passando pela cinemática, em última instância, você chega na cinética. E se a gente juntar a cinemática com a cinética, a gente chega em uma terceira disciplina, que é a dinâmica. Daí que vem o nome, por exemplo, que vocês buscaram agora lá, que é o Boston Dynamics. Vem justamente dessa parte de estudo de cinemática e cinética para você conseguir fazer todos os movimentos lá que os robôs fazem. E isso aqui é uma ciência que dá um trabalho loucão. De longe. Lá na Unicamp, no curso de Engenharia Mecânica, no curso de Engenharia de Controle e Automação, que são os cursos que eu tenho mais proximidade lá, de longe é a disciplina que mais reprova. Tranquilamente. E não é porque o professor é ruim, não. Tem vários professores que dão, inclusive, excelentes professores. Eu acho que a matéria mais bonita que eu fiz na pós-graduação lá foi a matéria de dinâmica. E eu fiz na graduação também, só que com outro professor. Mas o da pós foi muito mais legal. E... Uma matéria excepcionalmente linda. Só que extremamente difícil, pessoal. Muito difícil. Muita matemática. Mas muita matemática, do começo ao fim. E para você entender tudo o que se passa ali, em todas as equações diferenciais ali, é bastante complexo. Utiliza muito esses conceitos, esses conceitos que a gente está vendo de matriz de rotação. Utiliza muito vetores, trocas de base. Em dinâmica não se utiliza muito essa questão da transformação homogênea, mas... Porque a abordagem que se passa em dinâmica é um pouquinho mais antiga. Talvez se atualizassem, daria para usar essa questão de transformação homogênea também. Seria muito legal. Mas, de qualquer forma, é uma ciência bem, bem, bem complexa mesmo. Que a gente não vai ver aqui, mas que eu acho interessante vocês conhecerem. Vocês saberem o que é, para onde vai. Porque, eventualmente, um de vocês, ou alguns de vocês, vão trabalhar em empresas que mexem com isso. Então, é bem bacana vocês saberem. Indo agora para as nossas representações, pessoal, de links e juntas. Então, primeiro eu preciso saber o que é um link e o que é uma junta. E eu vou começar explicando para vocês o que é uma junta, depois eu explico o que é um link. E aí vocês vão ver que realmente dá para montar qualquer robô com essas duas coisas. Uma junta e um robô é um elemento que faz duas coisas. Primeiro, ele proporciona flexibilidade, no sentido de que as partes do robô se tornam móveis quando você tem uma junta entre elas. Então, aqui acho que é bem tranquilo de entender. Se eu não tivesse uma junta, o braço do robô ia ser um negócio duro. Aí, como eu tenho a junta, então ele se torna algo que permite ângulos, rotações e tudo mais. E aí que a gente tem também a questão de que as juntas no robô elas são os elementos que inserem energia nesse robô. Da onde que vem o movimento do robô? O movimento do robô vem do fato de que a própria junta ela consegue aplicar um momento ali para que você tenha, para que você, no caso dessa junta aqui que é revoluta, para que você mude esse ângulo aqui. Na própria junta você tem um motor elétrico que faz essa rotação. Tem várias coisas numa junta. O negócio de junta é bem complicado. Mas, enfim, você tem isso aqui. Você tem uma junta prismática, que é uma junta como essa, que ela não permite rotação, mas ela permite translação. Então, quer dizer, esse eixo aqui que tem essa nervura aqui no meio, ele pode subir e descer em torno desse disco aqui, né? Dentro desse disco aqui. E, lógico, funciona com motores elétricos também, ou pode ser hidráulico, igual aquele robô que a gente viu levantando a pessoa lá em algumas aulas atrás. Mas, essa junta é a junta que permite translação, né? E essa junta é a junta que permite rotação. Tem outras juntas. Tem a junta cilíndrica também, que ela é um pouco parecida com a revoluta, se você parar para pensar. Mas ela permite a rotação desse plano aqui, em torno desse eixo aqui. Depois tem a junta do tipo rosca, né? Que ela parece um pouco com a prismática, só que você gira a rosca, né? Para você gerar um movimento. Então, você tem uma junta onde você vai dar um ângulo e ela vai responder para uma translação. Depois tem a junta planar, onde você consegue deslocar o que quer que seja a outra parte da junta aqui, em X e em Y. E você tem, por fim, a junta esférica, né? Onde você tem como se fosse uma esfera aqui embaixo e você consegue movimentar isso aqui em dois ângulos diferentes. Essas quatro juntas de baixa aqui não são comuns. Elas são bem incomuns, na verdade. As juntas mais comuns são essa daqui, que é a revoluta, e essa daqui, que é a prismática. Inclusive, muitos fabricantes de braços robóticos preferem o uso de duas juntas revolutas no lugar de uma junta esférica. Inclusive, porque a junta revoluta é mais robusta, né? Então, você coloca uma junta revoluta para permitir uma rotação em torno de um eixo e em cima dela você coloca uma junta revoluta girada a 90 graus para permitir a rotação em cima do outro eixo e aí, no fim das contas, você consegue uma movimentação muito parecida com a da junta esférica que você teria, né? Exato, junta esférica em brinquedo quebra muito, exatamente. Então, opta-se por essas duas aqui. Essa daqui, às vezes, você encontra essa junta planar em sistemas pneumáticos, né? Juntas que permitem o deslocamento em um plano, mas é meio raro, assim. Em braço robótico você não encontra essas coisas. São mais essas duas aqui, principalmente a revoluta. A prismática você encontra também, se você for um sistema, uma fresa CNC, por exemplo. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma fresa aqui para vocês. Uma fresa CNC, quer ver? Uma fresa, ela tem juntas prismáticas na base. Novo Jeep Compass, agora com o novo motor Turbo Flex. Se alguém de vocês tiver muito dinheiro, dá para comprar um Jeep Compass, muito legal. É... É quebra mesmo. Vamos esperar acabar as propagandas. Olha lá, não sei se vocês viram, mas aqui, ó, na fresa, você tem... Vou até voltar um pouquinho. Na fresa, você tem... Repara que a base se move. Na verdade, essa parte de cima aqui, que é o mandril da fresa, também se move. Mas na fresa, a base se move. Né? Ó. E você tem duas juntas prismáticas na base, para você proporcionar essa rotação. Nas fresas mais simplesinhas, você tem duas juntas prismáticas em X e Y na base. E nessa parte aqui de cima, você tem uma junta prismática só que leva para cima. Né? Que você joga para cima o... Duas juntas revolucionadas funcionando com uma esférica. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se eu consigo... Normalmente, você encontra isso aqui em braços robóticos mesmo. Vamos ver se a gente encontra... Aqui, ó. Aqui é uma. Vamos ver se a gente... Putz, galera. Até eu vou... Eu vou fazer o seguinte, ó. Abri essa imagem aqui, uma nova aqui. Aqui. Pô, se eu tivesse passado, teve um professor... Eu queria só a imagem. Eu fiz o que eu... Abri a imagem. Teve um professor que... Da mecânica lá, que foi abrir um site assim... Simplesmente clicou. Esse aqui não tem problema, que é o Amazon, né? Mas ele clicou no site lá, que ele estava mostrando o mecanismo. A hora que ele abriu, a imagem estava dentro de um site de conteúdo adulto. Ele abriu no meio da aula. Ai, que sacanagem. Aqui, ó, pessoal. Duas juntas... Cilíndricas... Cilíndricas, não. Duas juntas revolutas atuando como uma esférica. Aqui na base do robô, ó. Você tem essa junta aqui de baixo, ó. Tá vendo que tem esse aro aqui. E essa junta aqui, ela permite a rotação... Vamos dizer que o eixo Z tá pra cima aqui. Então, ela permite a rotação em torno do eixo Z aqui, ó. E logo conectado nela, você tem uma junta aqui que permite a rotação em torno de um eixo X, por exemplo. Né? Então, você com esse braço aqui, você consegue fazer mais ou menos com esse primeiro link aqui. E você consegue fazer mais ou menos a mesma coisa que você conseguiria fazer se você tivesse uma junta esférica aqui embaixo. Vou dar um detalhezinho ou outro, mas... O movimento que você consegue fazer é basicamente o mesmo. Beleza? É, é. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Então, aqui. Imagina. Então, aqui você tem essas juntas atuando como uma junta... Um par de juntas revolutas atuando como uma cilíndrica aqui, ó. Funciona muito em base mesmo. É bem comum usar a base do braço robótico, isso. É... Caralho, tem um Shiba Inu aqui, esse sinal. É... Tá... Ah, fala não. É... Beleza. Então, vamos lá. É... Então, aqui, ó. A gente tem essas juntas todas, né? E os links, eu já até acabei dando um spoiler ali na explicação pra vocês que os links, eles são aquilo que conectam uma junta na outra, basicamente, né? Ah, então, eles devem ser suficientemente rígidos, né? Não precisa ser a coisa mais rígida do mundo. Na verdade, assim, não existe nada no mundo real que não tenha flexibilidade, né? Tudo deforma, né? Não existe nada que não se deforme. É... Me lembrei de outra passagem da minha viagem pra Alemanha. Tinha um museu lá muito legal. É... E esse museu tinha um bloco de pedra, assim. Parecia um paralelepípedo, assim. Mas ele tinha, tipo, meio metro de altura, meio metro de largura e vai uns 80 centímetros de... Vai, meio metro de altura, meio metro de profundidade e uns 80 centímetros de largura, assim, pra ser preciso. Ele tava em cima de dois pilares rígidos também de pedra e embaixo tinha uma... Tinha uma... Uma célula de carga. E aí eles queriam comprovar que a... A... A pedra deformava. Então você deveria subir em cima da pedra e o negócio marcava ali a deformação da pedra em... Cara, era em microns, assim, né? Mas marcava. Eu subi na pedra. No meu caso, a pedra deformou bem, porque eu sou uma pessoa pesada. Mas a minha esposa subiu na pedra e também deforma, cara. Então é um negócio, assim, ali prova, por A mais B, que nada, nada na vida é rígido. Tudo deforma mesmo. A pedra daquela que devia pesar uns 200 quilos deforma, é... Tudo realmente deforma. Então os links aqui, eles têm que ser suficientemente rígidos, né? Então eles vão ter uma flexibilidade, mas pro nível de carga que o robô levanta, essa flexibilidade, né? Essa deformação tem que ser mínima a ponto de não alterar a precisão dele. A atuação das juntas que propiciará o movimento, aqui já falei pra vocês, que é na junta que ficam os motores, né? E as juntas que estudaremos possuirão sempre um grau de liberdade. O que é um grau de liberdade, pessoal? O grau de liberdade, ele é um movimento que a junta pode fazer, explicando de uma maneira simples. Então, por exemplo, a junta revoluta, ela só permite uma rotação em torno de um eixo, então ela tem um grau de liberdade. A prismática, ela só permite um deslocamento em um eixo, então ela tem um grau de liberdade também. A junta planar, ela permite o deslocamento em dois planos, né? Eu não sei se essa daqui, eu não sei se essa daqui permite ângulo também, eu imagino que não, né? Então se ela não permitir ângulo, você tem só dois graus de liberdade, né? Porque é deslocamento em x e em y. Se ela permitir rotação também no plano, aí você tem três graus de liberdade, né? Que é deslocamento em x e em y e ângulo de rotação. A junta esférica, ela tem dois graus de liberdade, porque ela permite rotação em torno de dois eixos, né? Imaginando que ela não permite rotação em torno do eixo próprio aqui, né? Só esse movimento de tilting aí para os lados e para frente e para trás. Então ela teria dois graus de liberdade. Normalmente a gente sempre estuda juntas que tem um grau de liberdade só. Então basicamente, uma junta revoluta, que permite rotação em torno de um eixo, uma junta prismática, que permite deslocamento na direção de um eixo apenas também. O link, agora vamos falar de link, ele é desenhado todo tortão assim de propósito. O link, ele possui a função de manter sempre uma relação fixa entre duas juntas, né? Então eu vou ter uma junta aqui no começo do link, outra no fim do link. E entre os dois links, entre as duas juntas, eu vou ter o link, né? Então esse link, ele tem que segurar sempre uma junta na mesma posição em relação à outra junta. Eu não posso, ele não pode ser flexível. É por isso que ele deve ser projetado para que sua deformação, dados os níveis de carga do robô, seja desprezível ao ponto de não influenciar na precisão dos movimentos. O link, ele possui quatro parâmetros importantes que a gente vai usar para a sua descrição matemática. Quais são esses quatro parâmetros, pessoal? Olha aqui, ó. Eu tenho o comprimento do link, que a gente chama de length, né? Eu tenho alguns parâmetros que eu gosto do nome deles em português e outros que o nome em inglês é muito mais fácil. Então o comprimento a gente chama de... eu vou acabar chamando de comprimento mesmo. O ângulo de torção dele é... twist é muito mais fácil do que ângulo de torção, né? Então a gente usa twist. Eu já vou explicar melhor o que são essas coisas, mas basicamente só falando dos nomes aqui. Depois do deslocamento, a gente pode usar como deslocamento o offset. Eu acho que o offset, ele é mais prático nesse caso, porque você pode confundir comprimento com deslocamento. Então eu acabo usando o offset aqui. E por último, o ângulo da junta, que aí joint angle não é tão fácil de usar. A gente acaba usando o ângulo da junta mesmo, né? Mas a questão do twist e do offset aqui, a gente vai acabar falando muito de twist e offset em junta. E aí vocês já sabem que o twist é o ângulo de torção e o deslocamento é o offset. Também são conceitos tranquilos, mas eles têm uma definição formal muito específica. E essa definição formal específica, ela é muito útil em alguns casos. Então a gente precisa entender exatamente qual é essa definição formal. Então vamos lá, vamos começar a falar desses parâmetros aqui dos links, né? Então, ó, o link, ele vai definir a relação entre as duas juntas. Se eu pegar duas juntas aqui, ó, eu acho que é até mais fácil a gente pensar sempre em juntas revolutas, porque é o caso que se usa mais. Mas se você pensar em juntas prismáticas, né? Tanto a prismática quanto a revoluta, ela vai ter um eixo. A revoluta, o eixo da revoluta é o eixo em torno do qual você realiza a rotação e o eixo da prismática é o eixo na direção do qual a sua parte móvel ali da junta pode se mover. Então, a gente pode ter uma junta revoluta ou uma junta prismática. Eu acho que fica mais fácil pensar sempre em termos de juntas revolutas aqui. Vamos lá. Pensando em juntas revolutas, cada junta possui um eixo, né? Então, a gente conhece os eixos das juntas aqui. E existe, matematicamente, a gente consegue calcular a distância entre esses dois eixos e ela é chamada de comprimento do eixo, né? Então, o comprimento do eixo, ele vai me dar a distância entre esses dois eixos aqui, ó. Aliás, isso, exatamente. O comprimento do... Não é o comprimento do eixo aqui, né? Aqui eu confundi o comprimento do link. Lenek. Ele é o comprimento do link. Shift F5. Então, eu tenho um eixo aqui, ó. Repara que eles estão espacialmente em posições diferentes. Eu tenho um link que está nessa posição aqui, um eixo que está nessa posição aqui com essa orientação. Outro eixo que está nessa outra posição aqui com essa orientação. Normalmente, a gente consegue definir esses eixos aqui através de frames, né? Porque eu preciso definir a posição e a orientação do eixo. Então, eu defino posição e orientação aqui e posição e orientação aqui. Então, eu tenho dois frames, beleza? E aí eu vou pegar o eixo que passa por cada frame e eu vou calcular a distância entre esses dois eixos. A distância matemática. A propriedade da distância matemática entre dois eixos ou entre duas linhas do espaço é que a distância entre elas é dada pelo comprimento da reta que faz um ângulo de 90 graus simultaneamente com os dois eixos, né? Com as duas retas. Então, eu vou ter que encontrar uma reta que tenha esse ângulo de 90 graus aqui com os dois eixos. Na verdade, a gente tem alguns procedimentos matemáticos para encontrar essa reta repara que se eu quero encontrar a direção dessa reta aqui que está entre duas outras retas e eu tenho um vetor que me dá orientação dessa reta e outro que me dá orientação dessa reta eu consigo basicamente fazer um produto vetorial para encontrar a direção dessa reta aqui. e depois a gente resolve um sistema de equações para encontrar a equação dessa reta aqui e aí a gente encontra os pontos de intersecção aqui. Vocês vão ver que é mais fácil do que parece. Então, a distância, o comprimento do link basicamente é esse daqui. A gente não vai pegar um ponto que está necessariamente no link aqui e falar que daqui até aqui é o comprimento. O comprimento do link vai ser essa distância virtual que a gente calcula aqui que não necessariamente pertence ao link. Lógico que para alguns links é muito tranquilo, né? Mas se você tem um offset no link por exemplo, essa região aqui de conexão dele não está exatamente nesse ponto de intersecção dessas duas retas aqui aí acaba ficando mais complicado. Então, é melhor a gente utilizar essa definição matemática formal. Aí tem a outra parte dessas primeiras propriedades das duas primeiras propriedades aqui então aqui a gente tem o comprimento, obviamente acabei de falar para vocês e a segunda parte é o twist. O que é o twist do eixo? Repara que aqui a gente estava no comprimento, beleza? E esses ângulos aqui, eles têm um... Esses ângulos, esses eixos eles têm um ângulo entre si, né? Eles não são paralelos. Poderiam ser, mas nesse caso aqui que é um caso genérico, eles não são paralelos. Então você tem um twist que é um ângulo de torção de um eixo em relação ao outro eixo, né? Isso daqui é algo importante de a gente medir, de a gente saber também porque essas duas medidas tanto o comprimento do link quanto o twist do link elas vão posicionar essa segunda junta aqui com relação à minha primeira junta. Esse vai ser o posicionamento. Então aqui, inclusive, o livro ele dá uma definição esquisitíssima desse ângulo. Ele fala assim, olha, você pode pegar essa reta aqui que é perpendicular entre os dois eixos e você pode traçar um plano aqui cuja normal seja paralela a essa reta. Aí você pega essa reta aqui o que eu eixo em menos um pega o eixo aí, projeta os dois nesse plano aí o ângulo entre essas duas retas vai ser o ângulo de twist. Mas, cara, se você parar para pensar se eu esquecer um pouco desse comprimento aqui só colocar esses dois vetores aqui os vetores diretores dessas retas aqui se eu simplesmente colocar eles encostar eles um no outro assim esquecer desse comprimento aqui o que vai acontecer? Esses dois vetores vão definir um plano e o ângulo entre esses dois vetores aí é o ângulo entre eles nesse plano de qualquer forma. Então o ângulo que eu estou dizendo é aquele ângulo que a gente implementou lá na RobPie quando a gente estava pensando em produto escalar. Lembra que a gente... Pô, calcular um ângulo eu faço o produto escalar dividido pelas duas normas eu vou ter um cosseno. Se eu tiro o cosseno eu vou ter um ângulo. E é exatamente o mesmo ângulo. Então acho que não tem muito porquê fica, ah, puta, define plano, projeta, não sei o quê. Cara, é o ângulo entre os dois vetores diretores das retas. É realmente só isso. A única diferença para nós é que esse ângulo da maneira como a gente colocou da maneira como a gente implementou lá ele é um ângulo positivo. a gente sempre vai calcular ele positivo se a gente for calcular. Então a gente vai ter que tomar um certo cuidado com esse sinal porque ele nem necessariamente... não necessariamente ele é positivo. Esse ângulo ser negativo tem implicações porque ele ser positivo ele está girado para um lado ser negativo está girado para o outro lado. Isso tem implicações para a gente. Então eu tenho que tomar cuidado com esse ângulo aqui porque um ângulo de mais 60 e menos 60 significa coisas absolutamente diferentes. Por exemplo. Então a gente tem esses dois parâmetros aqui que definem o link. Eu tenho a distância e eu tenho o twist o ângulo de torção do link. Mas eu tenho mais dois parâmetros aqui que definem a posição de uma junta com relação a outra no sistema global que são importantes também. um deles é... Ah, esse aqui é o comentário que eu acabei de fazer agora. Um deles é o offset e o outro é o ângulo da junta o joint angle. Então vamos começar aqui pelo offset. O que é o offset? Repara que, por exemplo se eu tenho dois links aqui conectados por uma junta prismática esses dois links eles podem não estar... quer dizer, fisicamente eles nem conseguem estar na mesma posição. eu tenho que ter um... esse negócio que parece um papel higiênico aqui na verdade o rolo de papel higiênico ele é a conexão do link. Então um tem que estar para cima e o outro tem que estar para baixo. Se esse um tem que estar para cima naturalmente eu vou ter um offset entre esses links aqui. Só que o offset ele não é definido assim. Imagine que eu tenho uma terceira junta mais para a direita aqui e... então ela vai ser definida por um eixo esse eixo vai ter uma inclinação e tudo mais e eu calculo o comprimento desse novo link aqui. Então quando eu calculo o comprimento desse novo link eu vou ter aqui a reta que faz as duas perpendiculares lá com os dois eixos ela vai cruzar essa reta aqui do eixo I em um ponto. E essa reta que faz as duas perpendiculares aqui do eixo I com o eixo I menos um ela vai cruzar essa reta aqui em outro ponto. Elas não se cruzam no mesmo ponto. Então aqui você tem algo que a gente chama de offset porque esses pontos aqui não são coincidentes nessa reta. E isso aqui tem implicações porque se você vai calcular um deslocamento lá no final do robô e não incluir esse offset aqui você vai ter um erro lá no seu deslocamento. Você não pode ter esse erro. Então você tem o offset esse offset ele está relacionado com essa conexão física aqui mas ele não é de fato essa conexão física ele está relacionado também com a angulação do terceiro eixo lá do outro lado e a gente precisa contabilizar esse offset. O offset é esse é essa distânciazinha aqui entre os pontos de intersecção na mesma reta aqui das distâncias dos links aqui dos comprimentos dos links. E por último a gente tem o ângulo da junta que eu acho que é a grandeza mais tranquila de entender que é o seguinte essa junta aqui que conecta esses dois links ela vai proporcionar um ângulo entre esses dois links inclusive se ela for uma junta revoluta ela pode variar esse ângulo e esse ângulo aqui no nosso no nosso esqueminha aqui ele é medido através do ângulo entre as retas que definem o comprimento dos links então essa reta aqui ela está nessa inclinação aqui essa outra reta tem uma inclinação mais para lá se eu calcular o ângulo entre essas duas retas aqui eu vou ter o ângulo que é a rotação da minha junta aqui o ângulo da junta e aí quando eu tenho o ângulo da junta aí sim eu tenho o offset o ângulo da junta eu consigo definir onde está exatamente o próximo frame e tudo mais então eu tenho duas grandezas que são relacionadas à geometria do link que são o comprimento e o twist dele e outras duas grandezas que estão relacionadas mais ao posicionamento do link e do próximo link que são o offset e o ângulo da junta é aqui o ângulo da junta é para a gente avançar um pouco mais nesse assunto a gente vai começar a padronizar algumas coisas até mesmo porque a gente precisa lá no final a gente precisa criar uma maneira sistematizada de calcular posições orientações e tudo mais e a gente tem algumas convenções não existe uma única convenções existem várias mas talvez a convenção mais didática que tem é a convenção de Denavi Hartenberg que é a convenção que eu vou apresentar para vocês vou começar apresentar hoje e nas próximas aulas a gente vai introduzir de uma maneira um pouco mais mais avançada então aqui e para usar essa convenção eu preciso necessariamente fazer numerações e tudo mais então eu tenho os links aqui as juntas e eles são enumerados em uma determinada sequência que é padronizada para o entendimento dessa disciplina então imagina que eu tenho um robô preso a uma base fixa de forma que o que o prende a essa base é uma junta e essa junta a gente vai denominar de junta 1 o link 1 conectará a junta 1 a junta 2 e assim por diante então você tem lá na base junta 1 aí link 1 depois junta 2 link 2 junta 3 link 3 até o último link que você vai ter lá no final aí a gente sabe que o twist e o comprimento do link eles vão depender dos eixos das juntas adjacentes que a gente já mostrou nos slides anteriores quer dizer cada junta tem um eixo esses eixos tem posições e orientações específicas e essas posições e orientações que vão dar para a gente tanto o comprimento do nosso eixo quanto o twist do nosso aliás o comprimento do nosso link quanto o twist do nosso link isso aí acaba criando um problema na representação do primeiro e do último link do robô porque o primeiro link ele não necessariamente ele vai depender ele não tem nenhuma nenhuma junta atrás dele para definir quem que é a junta quer dizer o primeiro link o link 0 é como se fosse a base aí em cima desse link 0 eu tenho a junta 1 e a junta 1 da junta 1 eu tenho link 1 e assim por diante então por definição no primeiro link a gente vai ter o comprimento igual a 0 e o twist igual a 0 também no link 0 comprimento e twist são 0 por definição depois a gente vai trabalhar melhor isso aqui em exercícios para vocês entenderem essa questão um pouco melhor e no último link a definição ela pode ser arbitrária então lá no último link se você tiver por exemplo uma ferramenta lá na ponta dependendo da ferramenta que você tem da geometria dela talvez você queira definir um ângulo de twist e um ângulo e um comprimento diferentes de 0 e aí você pode fazer isso lá no último link lá onde está a ferramenta então até agora a gente viu as quatro quantidades que representam o link cinematicamente então a gente tem o comprimento do link que é o alfa i que é o ai desculpe o comprimento do link i o twist do link i que é o alfa i o offset do link i que é o comprimento di e o ângulo da junta i que é o θ i beleza se a junta for revoluta então a variável θ i ela será a variável da junta e os outros três parâmetros serão fixos ou seja se eu tiver uma junta revoluta tanto o comprimento do link i quanto o twist do link i quanto o offset do link i eles vão ser fixos quando eu provoco uma rotação ali na junta quando eu faço ela rotacionar o que eu vou ter é só uma alteração no θ i se a junta for prismática a representação é exatamente igual só que o θ i fica fixo e quem vai variar é o offset é que a junta prismática ela me dá uma variação ali no offset gente essa martelada tá me incomodando é a representação dos parâmetros cinemáticos do robô dessa forma ela é conhecida como notação de denavie-hartenberg né então esses quatro parâmetros aqui que fazem todo sentido né eles são os parâmetros de denavie-hartenberg e com eles você consegue definir uma enorme parte dos sistemas robóticos e aí eu tenho algumas convenções que eu tenho que seguir pra montar essa anotação aqui de novo hoje eu tô apresentando ela pra vocês de uma maneira mais introdutória e nas próximas aulas a gente vai ver isso daqui de uma maneira mais aprofundada mas olha só a anotação de denavie-hartenberg ela segue ela segue essas seguintes convenções aqui ó primeiro o ângulo o ângulo não comecei errado já o comprimento aí né que é o comprimento do link i ele é a distância entre dois eixos z né ele é a distância do eixo z da junta i-1 ao eixo z da junta i né e ele é medido ao longo do eixo x i né então aquele aquela distância ela vai estar ao longo do eixo x é depois o ângulo de twist alfa i ele é o ângulo entre os eixos z da junta i-1 e o eixo z da junta i ele é medido ao longo de x i também eu coloquei ao longo de x i entre parênteses aqui porque ele é só o ângulo entre esses eixos aqui da maneira formal que a gente calcula né depois o offset di ele é a distância entre os eixos x é a medida ao longo de z i se você olhar aqui ó faz todo sentido né o offset esse di aqui ó ele é a distância entre os eixos x que seriam esse eixo aqui e esse eixo aqui né então você tem uma distância entre eles medido ao longo de z i que é o eixo z da junta i então faz todo sentido do mundo né vamos botar lá aqui ó e o ângulo θ i que é o ângulo da junta é é o ângulo entre o eixo x i-1 que é o eixo x do link i-1 ou da junta i-1 e o eixo x da junta i e ele é medido ao longo de z i também eu coloquei de novo entre parênteses aqui porque ele ser medido ao longo de z i é uma implicação natural da matemática né não precisa dizer isso aqui ele é diretamente isso o parâmetro alfa i ele é normalmente positivo aliás alfa i não perdão pessoal o parâmetro ai que é a o comprimento do link ele é normalmente positivo faz todo sentido né porque o link ele só pode ter um comprimento positivo ou no máximo nulo né mas normalmente é positivo agora os outros três parâmetros tanto offset quanto twist quanto ângulo da junta esses três parâmetros eles não são positivos eles são direcionais né então é coisas números positivos ou negativos nesses parâmetros podem trazer consequências para vocês vão ser coisas totalmente diferentes né então a gente precisa tomar um certo cuidado com isso daí aí aqui ó passos para associação de link segundo essa convenção então ó eu acabei já falando desses eixos aqui e vamos vamos explorar um pouco esses eixos aqui segundo essa associação do Lenavi Hertenberg aí então ó como que eu associo os links segundo a essa convenção primeira coisa que eu tenho que fazer eu tenho que identificar os eixos das juntas e imaginar linhas infinitas definidas por esses eixos chamadas de i e i mais um né então eu vou ter um eixo lá que que vai ter em uma extremidade uma junta i na outra extremidade uma junta i mais um cada uma dessas juntas possui um eixo que é uma linha que passa que é uma reta que passa pelo eixo da junta beleza depois identifique a linha perpendicular a ambos os eixos que é a nossa linha do comprimento lá né o ponto de intersecção dessa linha com a linha i que é da primeira junta será a origem do sistema de coordenadas desse link então a gente já sabe onde está o sistema de coordenadas daquele link depois o que que eu tenho que fazer o eixo z desse sistema de coordenadas deve apontar na direção da linha i né então eu já eu já eu já defini a origem do sistema de coordenadas e já defini a direção do eixo z e aí você pode pensar o seguinte beleza o eixo z ele tem que estar em cima da linha i tem duas formas de fazer isso eu posso colocar esse eixo z apontando em uma direção mas eu posso colocar esse eixo z apontando na direção contrária também tem diferença de eu fazer isso eu falo pra vocês não tem diferença vai da representação de vocês lógico que você tem que ficar muito atento com a sua representação pra que depois você não tenha problemas né se você definiu esse eixo z pra um lado ele tem que estar sempre pra aquele lado né se por um se em algum momento você definir ele virado pra um lado mas na hora de calcular a posição do link você imaginar ele virado pro outro lado vai dar problema então você precisa sempre que o seu eixo z ele esteja apontado em uma direção específica e aí você vai ver que essa questão da direção do eixo z ela é especialmente importante por quê? porque o eixo x é mais fácil de definir né o eixo x ele deve apontar na direção da linha perpendicular comum entre i e menos um aliás entre i e mais um né então normalmente o que a gente faz? a gente coloca esse eixo entre i apontando da junta de menor numeração pra junta de maior numeração né de i pra i mais um e aí o que que acontece? é quando você coloca esse eixo apontando nessa direção você você ainda assim o seu eixo z pode estar ou pra cima ou pra baixo ele tanto faz e esse dependendo pro lado onde estiver o seu eixo z o seu eixo y vai sair invertido também porque o passo pra definir o eixo y é só utilizar a regra da mão direita né então você pode colocar o x e o z pro lado que você quiser desde que a rotação de z pra x ele te dê te dê o eixo y segundo a regra da mão a regra da mão direita positiva né então ó o eixo y desse sistema de coordenadas deve ser definido segundo a regra da mão direita então vou utilizar a minha rotação como eu falei pra vocês as rotações positivas são de x pra y de y pra z e de z pra x então eu tenho que fazer uma rotação de z pra x pra definir o eixo o meu eixo y assim o meu sistema será destrógeno o sistema destrógeno é um sistema onde as coisas funcionam perfeitamente por exemplo produto vetorial é uma outra de rotação funciona bem melhor no sistema destrógeno então a gente precisa disso é o frame zero aqui que é o frame global ele deve ser igual ao frame 1 quando a variável da primeira junta for zero então o que que significa você vai definir o o o a primeira junta zero entre a junta zero e a junta um vai ter o link zero que possui comprimento e torção igual a zero né então você vai ter lá um sistema global e aí depois na junta um você já está já está no sistema móvel né porque você vai pegar sempre ali a direção do frame e aquilo tem que ser móvel é então o o frame zero ele vai ser igual ao frame 1 quando a variável da primeira junta for zero se essa junta for revoluta quando o ângulo dela for zero então o frame do link 1 e o frame da junta zero o frame da junta 1 e o frame da junta 0 devem ser coincidentes né coincidentes significa mesma orientação e mesma posição da origem e já para o último frame que é o frame da ferramenta lá no final você pode escolher a origem e a direção de x arbitrariamente né você pode colocar ele em qualquer lugar mesmo porque você não tem nenhum eixo ali para nenhuma outra junta nenhum outro eixo para definir então você define da maneira como você achar mais conveniente bom isso daqui era a questão da matéria para hoje né da matéria da disciplina a gente tem mais um pequeno assunto a tratar que é um que é um exercício que sobrou da última aula enquanto isso eu vou abrindo o meu patch arm aqui que é um exercício que que sobrou da nossa última aula sobre ainda transformações homogêneas né e como que a gente transforma como que a gente é trabalha com operadores mistos né então eu vou abrir aqui para vocês a nossa lista só para a gente trabalhar todos juntos essa essa questão aí rapidamente e aí a gente já está liberado então listas lista 3 aqui e aí ó cá estamos então é a gente estava trabalhando essa questão de operadores aqui como é a minha prova a minha prova é assim ó é a prova dessa disciplina pelo menos pelo menos é a P1 vamos dizer assim né que é é uma prova que eu já pensei um pouco mais a respeito porque a gente já sabe como é que estão sendo as as coisas aqui é tá o quando é mais fácil quer ver o quando é tem um calendário de provas aqui ó a P1 é no dia 27 de setembro a P2 é no dia 22 de novembro e a avaliação é no dia 6 de dezembro a recuperativa se alguém pegar é de dia 6 de dezembro essa avaliação 2 aqui ela vai focar um pouco mais na programação do braço robótico né então fiquem tranquilos com relação a isso a avaliação 1 ela é uma avaliação onde a gente vai trabalhar mais com frames rotações essas coisas todas né então é é um pouco mais teórica é é convenção de de navi heartenberg também a gente vai ver um pouco então a ideia é a seguinte eu não vou pedir para vocês código em python a resposta das questões absolutamente não passa por código em python lógico que você pode utilizar as bibliotecas e utilizar o código para entregar os resultados né o que seria bastante interessante mas você não 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 é obrigado a programar em python para para fazer a avaliação porque não é o objetivo da disciplina que vocês aprendam o python não é o objetivo final o objetivo final é que vocês aprendam o robótico eu utilizei como uma oportunidade de passar o python para vocês porque é uma oportunidade de vocês aprenderem eu sempre acho muito legal ainda mais utilizar uma uma linguagem que está tão tão agora sendo utilizada por várias escolas de engenharia no mundo então é bem legal a gente saber usar o python mas não vou pedir para vocês gerarem código né não vou pedir para vocês implementarem funções em python nada disso o que eu vou pedir para vocês fazerem é o seguinte é a gente vai ter alguns vetores eu posso pedir para vocês na prova para vocês descreverem um um braço ali robótico segundo a convenção de Deneuve-Hartenberg posso pedir para vocês calcularem algumas coisas por exemplo eu dou para vocês as os parâmetros de Deneuve-Hartenberg ou eu dou a geometria para vocês no robô e falar olha a geometria é essa daqui e tal funciona assim e eu posso pedir para vocês calcularem os parâmetros de Deneuve-Hartenberg eu posso dar é como é que fala é eita desculpa pessoal desconcentrei aqui posso dar uma uma matriz de transformação para vocês de frames e pedir para vocês fazerem algumas operações para vocês calcularem algumas coisas com essa matriz de transformação uma matriz de transformação homogênea posso pedir para vocês montarem a matriz de transformação dadas algumas informações enfim talvez alguns exercícios um pouco parecidos com as listas é não de longe de mim falar que vai ser igual da lista porque com certeza não vai mas assim é que passe por algumas dessas coisas que use alguns desses conceitos aqui peça para você explicar alguma coisa é coisas assim tá só para vocês é mas é é explicando já as minhas provas elas têm a fama de serem provas justas tá as minhas provas nunca são provas assim falar aquela prova que o professor fez sem vontade para todo mundo tirar 10 não é mas também não é aquela prova que o professor vira o quarto cavaleiro do apocalipse e resolve reprovar uma sala inteira também não é normalmente o que a gente fez o que a gente treinou a gente vai ver na prova e isso acaba ficando um pouco mais tranquilo até porque a gente tem é tem o planejamento meu planejamento precisa de alguma atualização aqui mas tem algumas coisas nele que não mudam que eu quero mostrar para vocês por exemplo a gente tem duas aulas de revisão aqui antes da P1 né então repara que Dena V Hardenberg estava aqui embaixo mas vocês absorveram muito bem os conteúdos aqui a gente consegue adiantar um pouquinho mas de qualquer forma a gente vai ter alguns exercícios de revisão antes da P1 aqui né aulas de revisão e as coisas vão ficar mais próximas daquilo que vocês vão ver na prova então não se preocupe muito com isso agora da última aula de exercícios faltou resolver esse exercício aqui e também faltou fazer alguns comentários sobre rotação que talvez eu faça a aula que vem talvez a prova envolvesse mais de um aluno então essa questão da prova envolver mais de um aluno é a seguinte a entrega das provas ela é sempre individual a entrega é sempre individual então eu quero que cada um que cada aluno faça a sua prova e que cada aluno entregue a sua versão da sua prova mas dado o cenário que a gente está e dado a conjuntura toda e dadas coisas que eu aprendi também no passado dando aulas em ambiente remoto eu vejo que é um ganho muito grande muito grande se a gente conseguir por exemplo eu consigo dar uma prova para vocês falarem pessoal vocês têm sei lá dois dias para resolver essa prova beleza aí o pessoal vai pegar a prova da minha o que está dentro da minha cabeça tá o pessoal vai pegar a prova e vai discutir e vai discutir a prova os alunos vão sentar e vão discutir como é que faz isso daqui e tal beleza vamos ver como que como que a gente consegue implementar como que a gente consegue fazer alguém que está mais atrasado fala putz não sei preciso que alguém me ensine alguém que está mais adiantado fala não beleza eu te ensino vamos lá você aprende a fazer e tal e as pessoas discutem a prova mas de novo depois na hora de realmente confeccionar a versão final cada um vai fazer a sua própria por prova entregar as suas próprias respostas mas eu acho muito positiva essa questão de os alunos poderem conversar entre si poderem discutir a prova porque isso abre várias possibilidades eu consigo fazer uma prova que te avalia melhor uma prova mais completa você tem oportunidade de aprender coisas durante a execução na prova não só de fazer download das coisas da sua cabeça para o papel então eu acho que tem várias vantagens essa dinâmica que eu tenho feito nos últimos três semestres e tenho visto bons resultados quando a turma respeita quando eu viro uma colação geral aí fica bem chato e aí eu realmente sou obrigado a punir as pessoas das quais eu consigo realmente mostrar que houve cola e que a pessoa não sabia o que estava escrevendo mesmo que o resultado estivesse certo o que normalmente é difícil normalmente quando a pessoa cola ela cola e erra simultaneamente mas mas a ideia é mais ou menos essa então a entrega é individual sim não tem entrega em grupo em dupla mas vocês são livres para conversar entre vocês consultarem se ensinarem isso eu acho bem positivo beleza é que está atualizando meu chat qual dia 27 de setembro vou até colocar aqui a nossa P1 está marcada para o dia 27 de setembro beleza não 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 é tão já não vai ter vai ter um tempinho é mais pra é mais pra vocês virem é porque a gente não se conhece é natural isso né vocês estão me conhecendo agora eu estou conhecendo vocês agora também e aí o pessoal não sabe que tipo de prova que eu aplico né e dá aquela assustada é mas vocês vão ver que é meu se vocês assistiram as aulas direitinho fizeram os exercícios direitinho vocês vão ver que é prestar atenção tudo bonitinho vocês vão ver que é tranquilo né mas pra quem varziou né nenhuma prova costuma ser tranquila e a minha costuma ser menos porque infelizmente eu nasci que eu fui sim eu vou fazer uma na verdade duas aulas revisando tudo antes da prova tem bastante conteúdo são duas provas só né então tem bastante conteúdo então vou fazer uma revisão bem legal então tem essas questões e vocês deram a sorte e ao mesmo tempo o azar de ter pego um professor que foi picado pelo bichinho da nerdice na infância e eu sou bem nerdinho então eu tenho o teu costume de de gostar das coisas mais mais rebuscadas vamos dizer assim né então eu gosto de ensinar legal assim ensinar coisas mais difíceis ficar tudo no facinho não é muito comigo mas mas vocês são bons eu eu tenho tenho tido sempre boas impressões de vocês pessoal é lógico que não estou avaliando cada um individualmente mas tenho tido boas impressões da turma de vocês que foram confirmadas pelo meu irmão meu irmão ele ele foi aluno da PUC há alguns anos ele já se formou há alguns anos ele fez engenharia civil e eu estava comentando com ele no fim de semana eu falei putz a turminha da computação lá é boa viu a moçada lá é bem nova no curso né estamos no segundo semestre mas eu estou dando matéria difícil e os caras estão acompanhando aí ele falou pra mim falou não o pessoal da computação é bom mesmo tem fama de ser muito bom alunos bons e eu tenho percebido isso mesmo então acho que acho que estamos todos na mesma página vamos dizer assim mas vamos lá então aqui o exercício 4 na última aula de exercícios eu consegui chegar até o exercício 3 com as duas turmas então uma por causa do barulho outra por causa que talvez eu falei demais mas chegamos exatamente no mesmo ponto então faltou exercício 4 pra gente dar uma olhadinha e ele é um exercício bem tranquilo onde construa um operador misto que crie vetores no frame global a partir de um frame B que é definido por um vetor origem posição da origem escrita em A é o vetor 2, 0, 3 na base A a orientação da base B ela é definida por uma rotação de mais 30 graus no eixo Z sucedida de uma rotação de menos 45 graus no eixo Y que é exatamente a orientação da base do exercício 2 é exatamente então a gente já tem até o código pronto as rotações todas aqui rotação da base A para a base 1 que é uma base intermediária que é uma rotação de 30 graus em Z depois a rotação da base 1 para a base B que é uma rotação de menos 45 graus em Y está aqui e a gente precisava da matriz que leva da base 1 para a base A e da base B para a base 1 também então a gente tem que calcular as transpostas dessas duas matrizes aqui bem tranquilinho a gente já fez também e depois a matriz R que leva de B para A é a matriz que leva de B para 1 pré-multiplicada pela matriz que leva de 1 para A beleza fizemos também tudo pronto então essa daqui vai ser a nossa matriz de rotação direta RBA o nosso vetor de coordenadas ele vai ser esse vetor 203 aqui Vinícius pode falar desculpe interromper ali na linha 13 que você fez a matriz de rotação que leva de B para A poderia ser feito também que eu calculasse A que leva de A para B e daí eu faria RA1 multiplicada pela R1B e depois vai pular a transposta pode sim você pode vamos até rapiscar isso daí só tem que tomar cuidado com a ordem das matrizes e eu tenho uma memória bem péssima para isso então eu costumo escrever mas funciona assim aqui vamos esperar o programa de desenho abrir aqui aqui você tem assim você tem uma matriz R que leva de por exemplo de 1 para A e você tem uma matriz uma outra matriz R que leva na verdade ao contrário aqui você tem você tem uma matriz R que leva de A para 1 e você tem uma outra matriz R que leva de 1 para B beleza eu tenho essas duas matrizes aqui a gente quis fazer a matriz R que leva de B para A então R que leva de B para A ela tem que ser ela tem que ser composta pelas matrizes que levam de B para 1 e depois de 1 para A então ela vai ser a transposta dessas matrizes aqui então eu sei que por exemplo R que leva de A para 1 é a matriz R que leva de 1 para A transposta e a matriz R que leva de B a 1 é a matriz R que leva de 1 a B transposta a gente sabe dessas relações aí eu costumo fazer assim para não errar mesmo se eu quero uma matriz que leva de B para A eu escrevo um vetor B aqui o vetor V na base B e o meu objetivo é levar ele para a base A então eu tenho que primeiro pré-multiplicar ele por uma matriz que vai me levar da base B para a base 1 e depois eu quero pré-multiplicar ele por uma outra matriz que leva da base 1 para a base A beleza então essa matriz aqui é a matriz que me leva da base B para a base A isso é o que está lá no código o que você está propondo que está absolutamente certo também é o seguinte isso aqui seria o vetor V na base A só para constar o que você está propondo é o seguinte eu pego um vetor V na base A e eu quero pré-multiplicar esse vetor aqui por uma matriz que vai levar da base A para a base 1 beleza então aqui ele está na base 1 e depois eu vou pré-multiplicar ele de novo por um vetor que leva da base 1 para a base B beleza então isso daqui me deu um vetor na base B certo e essa matriz aqui é a matriz R que me leva de A até B beleza R que me leva de A até B se eu transpuser ela eu vou obter a R que leva de B para A então R que leva de A até B transposta é a matriz R que leva de B até A e aí o interessante é que se você pegar essa matriz R que a gente calculou aqui a matriz R que leva de A para B se eu transpuser esse produto aqui como que eu transponho o produto eu tenho que transpor as duas matrizes e trocar ordem então vamos escrever essa matriz aqui primeiro só que transposta R que leva de A para 1 transposta que multiplica a matriz R que leva de 1 para B transposta isso aqui é a mesma coisa que R que leva de A para 1 transposta é R que leva de 1 para A e R que leva de 1 para B transposta é R que leva de B para 1 certo então essa matriz aqui é a matriz R que leva de B para A e o que que a gente fez com ela a gente pegou a matriz R que leva de A para B e transpôs e realmente ela dá a matriz R que leva de B para A pode ver que esse produto aqui é exatamente igual a esse então eu posso simplesmente calcular essa matriz aqui e transpor ela até economizar uma operação lá no final pode ser feito tranquilamente beleza ah entendi obrigado porque na última vez que você fez acho que foi no 3 da última aula você tinha feito essa operação que você passou da base 0 para base A e depois a base A para base 1 e daí eu fiz a matriz que levava da base 0 para 1 diretamente como seno a R de 0 para A vezes a R de A para 1 porque daí não deu o mesmo resultado que o seu acho que no seu você tinha feito a transposta das duas só que acabou não dando o mesmo resultado entendi tem que tomar sempre muito cuidado com essa ordem aqui por isso que eu coloco o vetorzinho e vou levando ele até a outra base porque você sempre multiplica a esquerda se eu trocar essa ordem dá errado aí dá errado mas obrigado imagina aí beleza então estamos aqui a gente já tem a matriz de rotação que a gente queria que é a matriz que leva de B para A que é a matriz que leva de 1 para A que multiplica a matriz que leva de B para 1 exatamente igual que está aqui é a matriz que leva de 1 para A que multiplica a matriz que leva de B para 1 destacar a nossa matrizinha de rotação o vetor origem é esse VOA aqui 203 na base A e agora a gente vai fazer os operadores porque ele fala assim aqui no exercício qual a relação entre o vetor W na base A e o vetor V na base A vamos construir eles primeiro W na base A já está aqui é o WA que é esse constrói vetor aqui só que agora esse operador ele é misto então eu tenho que passar a matriz de rotação aqui também ó essa aí vai ser a nossa matriz de rotação tá aqui operador misto é aqui depois para baixo a gente eu vou comentar agora porque depois a gente vai usar isso aqui mas só para a gente então construir o vetor WA o vetor V na base A ele é o vetor é V na base B VB pré-multiplicado pela matriz W W não R BA e aí a multiplicação matricial é com um arroba beleza então eu vou dar um print aqui no WA e eu vou dar um print no VA e aí a gente vai ver que essas coisas são absolutamente diferentes ao contrário do outro exercício anterior que a gente fez que eles eram iguais então aqui eu tenho 1,5 0,866 e 4,414 e aqui eu tenho menos 0,866 e 1,414 o que aconteceu aqui por que eles são diferentes porque basicamente se a gente voltar na nossa aulinha de rotações fica fácil de entender né aqui vou até abrir ela em PDF mesmo se a gente voltar lá na nossa aulinha de rotações a gente tem que aqui o vetor VA é esse vetor VB pré-multiplicado aqui pela matriz R que leva de B para A esse é o vetor VA e repare que o vetor WA ele é diferente ele não é basicamente trocar o vetor V de base a gente tem mais uma mais uma operação a gente troca ele de base e a gente soma com o vetor origem dessa base desse frame B aqui para a gente chegar finalmente no vetor WA então esses vetores eles são diferentes o vetor VA ele é parte do vetor WA mas ele não é o vetor WA como um todo ele só vai ser o vetor WA como um todo quando eu não tiver translação da minha origem ou seja quando o meu operador aqui for um operador puramente rotacional o vetor U aqui é zero aí beleza senão não tem jeito senão o vetor WA e o vetor VA eles vão ser diferentes depois estava lá no PDF aqui depois a outra pergunta é a seguinte é possível reconstruir VB utilizando WA e o operador criado a resposta é sim a gente já sabe que é só inverter o operador então se eu quiser aqui eu tenho WA certo e esse WA ele já tem três posições aqui essas três posições se eu pegar o meu WA e construir o vetor de volta eu vou pegar aqui a gente já criou o operador né vamos pegar o operador aqui agora aqui eu vou reconstruir o operador então eu tenho o operador que leva da base B para a base A ele vai ser definido pelo vetor origem aqui em A e pela matriz de rotação também então eu tenho aqui M rot BA igual a R B A então a gente tem um operador se eu inverter esse operador que é algo que já está feito nessa linha aqui tem que levar de A para B inversa do operador TBA que é esse daqui se eu inverto esse operador e pré-multiplico o vetor WA por essa inversa então se eu pego T AB e pré-multiplico o vetor WA eu tenho que obter de novo o vetor VB então eu vou criar aquele VB reconstruído vai ser com isso daqui e eu quero dar um print nele então VB reconstruído e esse VB reconstruído tem que dar exatamente esse 1, 1 e 1 aqui senão a operação está errada então vamos lá ah sim claro é para eu fazer esta multiplicação aqui não é essa não é essa aqui para eu fazer esta multiplicação aqui o vetor WA ele teria que ter quatro posições então vamos dar um hobby ponto cria vetor 4 com o vetor WA porque ele tem que ter as quatro posições aqui 1 e 1 e aí o último 1 aqui é a nossa concatenação lá do último do último 1 lá então a gente ignora esse 1 aqui e reconstruímos o nosso vetor VB tal qual a gente colocou ele aqui se eu colocasse 1 e 10 aqui por exemplo eu teria que reconstruir exatamente da mesma forma 1 1 e 10 beleza está reconstruído corretamente e aqui por último lá no exercício ele fala para a gente comparar a estrutura agora interna desses operadores que fazem a operação direta e inversa a gente já tem os dois operadores aqui eu só vou dar um print neles eu vou dar três prints aqui no caso para vocês observarem o primeiro print que eu vou dar vai ser na minha matriz R que leva de B para A depois eu vou dar um print no operador que T que leva de B para A e depois eu vou dar um print no operador que leva de A para B então aqui todos os prints aqui essa é a nossa matriz de rotação que está aqui repara que essa matriz de rotação ela aparece integralmente aqui nessas três primeiras linhas aqui ó do nosso operador então beleza tá certo e aqui concatenado eu tenho o vetor 203 que é o meu vetor da origem e o resto tudo 0 aqui e 1 aqui embaixo beleza invertir esse operador o que que vai acontecer quando eu inverter esse operador olha só a minha matriz de rotação aqui ela vai aparecer transposta se você analisar os termos eles estão transpostos aqui e por último o que que vai acontecer com o vetor 203 não houve só a mudança de sinal olha que ele mudou completamente eu tenho menos 3.341 e menos 0.89 o que que aconteceu aqui com esse vetor aconteceu o seguinte ó só pra gente finalizar quando eu faço a transformação lembra que eu tinha lá né eu tinha WA é igual a RBA VB mais o OA beleza vetor que aponta pra origem do frame vetor VB passado pra A e WA quando eu vou fazer a reconstrução quando eu inverto o operador o que que eu tenho que fazer eu tenho que passar esse OO subtraindo pra lá e depois inverter essa matriz aqui e pré-multiplicar dos dois lados eu vou ficar com RAB que é inversa de RBA que multiplica o vetor WA mais RAB que é inversa de RBA aqui de novo que multiplica o vetor o O é igual a VB então repara que o vetor que vai aparecer aqui ó é a matriz de rotação do frame e esse vetor aqui é o vetor que aponta pra origem do frame anterior ele tem que ser rotacionado por isso que ele não aparece só trocado o sinal aqui ele tá rotacionado e os sinais estão trocados beleza